Justo, invencível, infalível, Deus de amor A terra cabe dentro da sua mão Sua glória ilumina o céu Ordena e todos o obedecem É o grande Emmanuel Rocha inabalável é o autor da salvação É o esperado, o desejado das nações O Deus que tudo faz, quando Ele é o primeiro, Ele é capaz Se Ele falou, você pode esperar Quando Ele quer agir, quem é o homem para impedir? Quando Ele fala o milagre acontece hoje aqui O templo está cheio da sua glória Eu sinto o Senhor aqui É inexplicável, correm este meu Ele é real Grande guerreiro nas batalhas Ele é um grande general Rei absoluto sobre o trono Santo é o Senhor Quando Ele quer agir, quem é o homem para impedir? Quando Ele fala o milagre acontece hoje aqui O templo está cheio da sua glória Eu sinto o Senhor aqui É inexplicável, correm este meu Ele é real Grande guerreiro nas batalhas Ele é um grande general Rei absoluto sobre o trono Santo é o Senhor Santo é o Senhor És o Senhor Ah, ah, ah O que queres que te faça? Perguntou Jesus O cego respondeu, Senhor eu quero ver Em meio a multidão ele não desistiu Clamou em alta voz e o Senhor ouviu O que queres que te faça? Pergunta ao Senhor Responde a Ele agora, onde é a tua dor? O que queres que te faça? Jesus está a perguntar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar O que queres que te faça? Jesus está aqui Com os braços bem abertos e pronto pra te ouvir O que queres que te faça? Ele quer saber Pois todos os seus problemas pode resolver O que queres que te faça? Pergunta ao Senhor Responde a Ele agora, onde é a tua dor? O que queres que te faça? Jesus está a perguntar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar 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 Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é a vida É a verdade É o caminho É o caminho É a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Pai da eternidade A vida É a vida É a verdade É a verdade É o caminho É a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Príncipe da paz Pai da eternidade Príncipe da paz Pai da eternidade Oh, oh, oh Yeah, oh, yeah Senhor, precisamos de Ti, Pai Precisamos da Tua presença, meu Deus Porque sem Tua presença, Pai, não somos nada Faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença, Senhor E há quanto tempo que eu não vejo o Teu fogo queimar Sinto saudade de andar contigo Sentir Teus abraços, Te chamar de amigo Nas nossas conversas e das revelações Estão de braços abertos pra Ti, Senhor Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós O Espírito Santo Vem derramar a Tua glória aqui neste lugar Vem derramar o Teu azeite, Senhor Vem derramar o Teu Espírito sobre o povo da terra Faz tanto tempo Que eu não sinto a Tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo o Teu fogo Queimar Sinto saudade De andar contigo Sentir Teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas E das revelações Estão de braços Estão de braços abertos Para Ti, Senhor Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Quero ter intimidade Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Povo de Deus A paz do Senhor Jesus Agora São 18 horas Mais 19 minutinhos Estamos ao vivo aqui Pela sua Rádio TV Pão da Vida Canal do Pastor Chico Chagas Com mais uma Clínica da Alma Hoje, ao vivo Para a glória de Deus Cumprimentamos a todos que estão conosco Estamos em nove plataformas digitais Transmitindo para o Brasil E para o mundo Essa Clínica da Alma Vamos começar orando Vamos começar dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Queremos pedir Deus A tua direção Para esta Clínica da Alma Que não venha Deus Falar o homem Mas venha falar Deus O teu Santo Espírito Que o teu Santo Espírito Pai Leve a cada coração A tua mensagem A tua mensagem De direção De amor De misericórdia Abençoa Deus Mais esta Clínica da Alma Abençoa todos Os que estão aqui conosco Deus Os que vão chegar Os que vão assistir Em outros dias E outros horários Abençoa meu Deus Os dizimistas Os ofertantes Teus filhos e filhas Que sustentam a tua obra E que possibilita A realização dela Nós pedimos a multiplicação Saúde, paz, felicidade E muitos anos de vida Amém Jesus Abençoa os que tem votos E propósitos Pai Queridos amados Quem quiser pedir conselho Agora A gente atende ainda hoje A gente vai fazer Mais ou menos Uma Uma meia hora Eu acho que Meia hora Quarenta minutos Não sei quanto tempo Quem sabe é Deus Mas se for um conselho Urgente Você pode pedir Pelo e-mail Pastorchicochagas Arroba gmail.com Nossas moderadoras Amadas estão aqui Podem colocar A Gracielina Lopes Está nos acompanhando Desde a Suíça Ela mora na Suíça A Fabiana Maria Mora em Recife A missionária Lígia Nóbrega Mora em Nice Na França E está conosco Aqui agora Que horas é agora Aí na França Lígia Também conosco Valéria Carvalho Cláudia Oliveira Maria Cristina Aqui no Instagram A Rafaela Esposa do Jerônimo Casal que toma conta Da Fazenda do Pai Está aqui conosco A irmã Kelly Maia Também a irmã Dulce Lene Carlos Nossa missionária A irmã Egito Oliveira A Denilson A Denildes Matos Muito bem Nós vamos começar Com o primeiro conselho E eu vou trazer o primeiro Com áudio Tem conselhos Por e-mail Por WhatsApp Lígia está dizendo Que em Nice Na França São 10 da noite E 22 minutos Agora Por causa do fuso horário Da França para cá São 22 e 22 lá Edileuza Invenção Está nos acompanhando Desde São Francisco do Conde Na Bahia Mandar um abraço Para o meu irmão Antônio do Porco Beijo no coração Negão Deus abençoe você Abençoe toda a sua casa Toda a sua família Tem aqui um pedido De conselho Urgente Vamos atender agora É Um pedido de conselho Urgente Vamos trazer agora Para você acompanhar O áudio Para nós direcionarmos Um conselho Na palavra Bom dia Bom dia Bom dia Adriana Carine Com a paz do Senhor Jesus Minha amada Bom dia Pastor Chico Bom dia Boa noite Eu te peço Eu te peço Tirar uma dúvida Tirar uma dúvida Com o pastor Uma dúvida E eu estou precisando E eu estou precisando Tirar essa dúvida Minha irmã Contra a minha vida Contra a vida do meu esposo Da minha família Eu queria saber Do pastor Adriana A gente tem Um transporte Que Jesus nos deu Você sabe Que eu já mandei Esse testemunho para ir E aí teve uma pessoa Aqui para pedir Para levar a mercadoria Ela tinha No transporte E Deus incomodou a gente Para não dar Se a gente fez certo Se não fez Eu quero te pedir Essa orientação Através do pastor Que ele possa me orientar Porque eu estou muito agoniada Eu estou muito assim Se foi Deus mesmo Que falou comigo Se é de certo A gente não emprestar Para esse tipo de coisa Porque a gente pediu a Deus A gente fez propósito Com a casa do pai Para a gente Aleluia Para a gente ter esse transporte Para o comércio E aí vem um pede Vem o outro pede E a gente não quer me emprestar Porque é do comércio É para eu fazer as coisas Aqui para Deus Que esse comércio é dele Aí eu queria Ser a orientação do pastor Em nome de Jesus Minha amada Faça essa bondade Em nome de Jesus Amém Aqui não está pedindo Para não dizer o nome dela O nome dela é Cláudia Irmã Cláudia Você é crente Quando nós somos crentes A nossa vida é consagrada a Deus Tudo que é nosso é de Deus Então o que é nosso Não pode ser usado Para outros fins Que não seja para a glória de Deus E é o seguinte Se tem uma coisa Que a gente não deve emprestar Chama-se transporte Carro, moto Não devemos emprestar Para você ter uma ideia A legislação de trânsito Se alguém pegar um carro seu Emprestado Beber, dirigir, embriagado É crime E você vai pagar por ele É lei Não tem como você se livrar Se matar uma pessoa Alguém dirigindo um carro seu Que pode acontecer Atropelar alguém E matar Você vai preso É, olha Trancado É a mesma coisa De pegar uma arma E atirar na pessoa É um assassinato Perante a lei Então quando isso acontece A gente não pode emprestar carro Especialmente para pessoas Que bebem Para pessoas que tem outro vício E você Um crente emprestar Um carro dele Para uma pessoa ímpia Essa pessoa Pega esse carro Vai para lugares Que crente não anda Está atraindo maldição Para você E depois Carro não é negócio Para se emprestar não A pessoa vai Uma viagem Vai, vai para o hospital Vai, vai para uma farmácia Vai, vai para onde Eu levo você Se você puder ir Dirigindo para essa pessoa Você vai E se for para você emprestar Não, não empresta Porque olha Muitas vezes Talvez aqui Tenha pessoas Que já disseram sim E se arrependeram Amargamente De ter dito sim Quando a resposta Seria não Essas pessoas Disseram sim Eu empresto E as vezes Você vai fazer o favor Vai fazer o bem E sai para o mal E aquela amizade Que você queria agradar Você acaba perdendo ela De uma forma terrível Tem alguém aqui Que já passou por isso E se tiver Bota sim Eu pastor Já passei por isso Eu já fiz um favor Pensando em agradar E me custou um preço alto E me custou até amizade Muitas vezes Você está fazendo o favor E você está Destruindo A palavra é essa Destruindo a amizade Porque o favor Que você está fazendo Vai lhe causar prejuízos E quando você for reclamar Olha aí Você fica com a culpa Fica com o erro Fica com tudo de ruim Que pode acontecer Olha a quantidade aqui De pessoas dizendo Eu Já aconteceu comigo Então com a mesma facilidade Que a gente diz sim Devemos dizer não Eu já passei por isso A Rafaela de Jerônimo Está dizendo aqui Ou seja As vezes você vai querer Agradar Eu vou fazer Porque é meu amigo É minha amiga Mas amanhã É seu inimigo É sua inimiga Mas na hora Que a coisa aperta A pessoa tira o corpo fora E você fica Clema Costa Está dizendo várias vezes Pastor A Valdenice Santos Botou dizendo É a mais pura verdade Mara Magalhães Disse sim Existe um livro Que chama-se Aprenda a dizer não Esse livro Ele vai ensinar a você Que quando você diz não Muitas vezes está ajudando E quando diz sim Muitas vezes está prejudicando a pessoa Olha carro Não é para se emprestar Sua casa Você não deve emprestar Para ninguém Não eu vou sair de férias Vou viajar Minha casa vai ficar aí Fulano pediu Para ficar lá Na minha casa Não Negativo De forma nenhuma Tem coisas que para nós São sagradas Porque são consagradas A Deus A igreja daqui de Mossoró A Pão da Vida Sede Nós temos duas carretinhas Dessas que os carros puxam Temos uma grande Que é para carregar as cadeiras Caixas de som E temos uma de carregar animal Carregar boi Carregar vaca Cavalo Que é da fazenda Eu comprei lá para a fazenda Eu comprei não Jesus comprou O dinheiro é dele Ele que compra Mas já vieram Muito pedir emprestado Não empresto Eu não me incomodo Se acharem ruim Eu sei que estou fazendo certo Olha A carretinha da igreja O documento está no nome da igreja Um sobrinho meu Que eu amo Quero bem Amo meu sobrinho Filho de uma irmã Muito amada minha Pediu a carreta da igreja É porque eu queria levar Umas bebidas lá em Tibau Digo, bebida? Na carreta da igreja? Não, meu irmão Deus me livre Você é doido? Eu emprestar algo da igreja Ou mesmo que fosse meu Para você carregar bebida Ah, a carreta tombou Cheia de bebida A reportagem vai lá A carreta pertence à igreja Diga aí, irmãos Diga aí o escândalo Eu empresto um carro Os carros que eu ando É tudo no nome da igreja Eu empresto um carro A pessoa bate Machuca Acontece alguma coisa Olha lá Olha o nome da igreja Meio do mundo Negativo Não faça Se você estava perturbada Você disse aqui A irmã está dizendo aqui Já aconteceu comigo Pastor Está aqui Tereza Saraiva Pastor, isso já aconteceu comigo Pois é Aí O que é melhor? Você dizer não agora Ou você depois se arrepender De ter dito sim? Ah, vão dizer que eu sou besta Diga o que quiser Melhor dizer que você é besta Do que você escutar De um delegado Um promotor de justiça De um juiz O que você não gostaria de ouvir Que você é irresponsável Que você fez isso Foi aquilo É a mesma coisa De um pai Tem um carro E bota na mão De um filho Que não é habilitado Esse filho Vai sair por aí Se matar alguém O pai vai para a cadeia Vai preso É assassinato premeditado Não pode Tem que andar direito Tem que fazer as coisas certas Então minha amiga Descanse Descanse o seu coração Você fez certo É pastor O carro é de trabalho O pessoal pede o carro Não, não empresta O carro é para trabalhar O carro é para trabalhar Quem empresta Nem para si empresta Vamos ouvir esse conselho Paz Senhor Pastor Paz querido Paz Senhor Missionária Pastora Angela Bete Paz Senhor Para sua esposa Pastora Jansanete Pastora Eu entrei em contato Com o senhor Para pedir um conselho Para minha atitude Com a minha filha Depois ela já é casada Já aceitou a Jesus Ficou pouco tempo Na igreja Saiu E Quando ela estava Ela era muito Muito fiel A Deus tudo Ela fazia direcionada Por Deus Não era missionária Consagrada Mas ela Todo culto Ela tinha que levar Era duas viagens Que ela fazia De pessoas Que ela conhecia Levava E ela não tinha Esse problema Ela se arrumava Buscava as pessoas Levava para a igreja Enfim Saiu Né Nesse saído Foi a pandemia Tudo Passaram por estreito Aí por último Resolveram Fazer imagens Né De um bando Essas coisas assim E agora Com essa quaresma Como eles já Pegaram um pouco De prática De fazer essas estátuas Né Nessa quaresma Eles trabalhavam Muito bem Assim Na quantidade Né Porque As coisas do mal Um fala para o outro E vai E causa Mas sabemos Que isso aí Pastor Não é coisas Que edificam Nós na presença Do Senhor Pelo contrário Nos afasta E eu estou Muito triste Com isso Porque eu já fiz Campanha Já orei Já conversei Um pouco com ela Mas ela não aceita Né Estou para ir Na casa dela Novamente Mas eu quero esperar O seu conselho Primeiro Para mim ter Essa conversa séria Nessa linha Né Ela já sabe Mas aí ela começou Frequentar outra igreja Disse ela Que o pastor Está sabendo Né Do que eles estão fazendo Isso aí Só está trazendo Maldição Acha que Como que fala Acha que é Prosperidade Né Que ela fala Que é o que eles Têm para fazer É o que está Dando sustento Para eles Né Quer dizer Já está pondo A bondade De Deus De lado Já começa Por aí E as coisas Muito feias Né Nessas imagens Que tem A gente sabe Que é para o mal Quer dizer O dinheiro Que eles recebem Está recebendo De um dinheiro Que foi feito A maldade Para as pessoas É um dinheiro Amaldiçoado Né E eu quero ter Essa conversa séria Com ela Porque eu estou pensando Em fazer um propósito Mais detalhado Com Deus Com mais firmeza Né E nesse propósito No meu entendimento Eu gostaria De pedir Para Deus Para Deus Fechar Essas portas Para ela Mas só que Vem o temor Pensando que Seria um Uma oração Contrária E eu gostaria De saber Do senhor Se eu Fazendo Esse propósito Que oração Já fiz muitas Né Para Deus Libertar Desse trabalho Mas não tive Ainda Uma conclusão De Deus E agora Estava pensando Em fazer Um propósito Um jejum Mais Mais firme Com mais Tempo Mas nesse intuito Aí De Deus Fechar as portas Aí vem Esse temor Será que é Oração Contrária Eu pedia Para o senhor Me responder Dentro da palavra Como o senhor Faz todos Os aconselhamentos Se eu Vou estar Pecando Contra Deus Em fazer Esse propósito Né Porque Deus Sabe de tudo O que está Acontecendo Mas o que ele Quer é que a gente Ora Né Eu sou Intercessora Você sabe Que intercessora A luta espiritual É É ferrenha Né Eu tenho Passados Algumas Aqui Que Mas Não me abato Não Eu vou Para cima Em nome Do senhor Jesus Coloco O senhor Na frente Faço Meus propósitos Faço Meus Jejum E Obtenho Vitórias Mas Esse aí Eu acho Que eu preciso Sei lá O que Que eu tenho Que fazer E Como ser Direcionada Para Deus Dar essa Vitória Né Porque Eu sei Que o senhor Diz Que eu Em minha casa Serviremos Ao senhor E não é Para esse Satanás Que eu vou Perder Minha filha E nem o senhor Vai perder A alma Delas Deles Né Porque eu oro Não é só Pela alma Da minha filha Pela alma Da minha neta Do meu genro Do meu sobrinho Que está ajudando Eles lá também Trabalhando com eles Então a minha Prioridade é Eu e minha casa Minha casa Não consiste Só em minhas filhas Né Minha casa Consiste em todos Aqueles que tem O meu sangue E eu gostaria De ter esse conselho Em nome do senhor Jesus Deixo a minha paz Com vocês Que Deus Os abençoe E qualquer dia Desse que Deus Preparar Irei conhecer Mossoró Irei conhecer A Pão da Vida Irei conhecer Esse povo Maravilhoso Que é aí Eu peço oração Também Pastor Para o meu Sobrinho Luan Ele tem enfrentado Uma luta Com uma enfermidade Mas Deus Está dando vitória Em tudo Glória a Deus Mas é Fortalecimento Na oração Né Oração não quer demais Então Apresente eles Nas suas orações Luan Luiz Em nome de Jesus Eu já te agradeço Em nome de Jesus Bom dia Boa tarde Deus nos abençoe Amém Minha amada Amada O crente Ele se apega A palavra Ele se apega A palavra de Deus O crente Não precisa ter medo De oração contrária Porque essas Crendices Essas coisas Tudo faz parte De quem vive no mundo Não quem faz parte Do reino de Deus A palavra de Deus Nos diz Que maior é o que está Em nós Do que aquele Que está no mundo Correto? Correto Então se maior O que está em nós Do que aquele Que está no mundo A gente não tem Que estar Com medo Ah eu estou com medo Por que? Pode acontecer Fulano orar o contrário Não Para alguém Conseguir tirar A sua bênção A sua bênção Ia ter que convencer Que não Que não Vai impedir o agir De Deus Também não O poder de Deus É absoluto Sobre todas as coisas E quem está com ele Está seguro Então não tenha medo Não minha irmã Não tenha medo Isso aqui Isso aqui é gente Orando o contrário Irmão Pode orar o contrário A vontade Pode fazer o que você quiser Porque não vai adiantar nada Não vai adiantar nada E não vai mudar nada Porque ninguém vai convencer Deus a deixar De me abençoar Nem a mim Nem a você Muito bem Deixa eu trazer Um aqui do e-mail Descansa irmão Boa noite pastor Sou de Boa Vista Roraima Escuto todos os dias O culto no lar A oração da manhã O bom dia Jesus Escuta tudo Pocinho de Jacó Quarta profeta Que quando dá Até a clínica da alma Escuto Me sinto muito bem Graças a Deus Por ter vocês em minha vida Então pastor Vamos lá para o conselho Conselho que eu quero Tem mais de dois anos Que me separei Fui traída Mandei ele embora De casa Quando descobri Tudo Que ele tinha me traído E me traiu Com a amiga Da mãe dele Eu fiquei muito triste Com isso Sou mais velha Do que ele Dezenove anos Fomos casados Por quase dez anos E na separação Ele foi morar Com um amante Mas ele nunca deixou De ter contato comigo Não temos filhos Pois eu já não posso Mais ser mãe E por várias vezes Pastor Já nos separamos E ele também Se separou dela Sempre me procura E nas duas primeiras vezes Criei expectativa De voltar Mas ele acabou Voltando com ela E agora ele separou Novamente Me procurou Veio para minha casa E passamos o final De semana juntos Mas não criei expectativas Nem cedi as vontades dele Até mesmo Porque sou Evangélica Vai fazer dois anos E não quero pecar Contra o meu Deus Pastor Ainda não Nos separamos Judicialmente E agora Lhe pergunto Estou em pecado Aceitando ele Na minha casa Dormindo com ele Na mesma cama Ainda que não pratique Sexo com ele Boa noite Meu pastor A paz do Senhor Jesus Amo vocês Que Deus continue Abençoando Toda a família Pão da vida Não quero que fale Meu nome Mas pode colocar no ar E falar o nome Da cidade Pronto Isso aí foi o que eu fiz Minha amada Para os homens Você ainda é Esposa dele Correto? Para os homens Você é esposa dele Você está Ainda casada com ele No papel Eu sei como você Se sente E as pessoas Gostam muito Especialmente Os crentes Gostam muito De apedrejar As mulheres Quando Mantém contato Com o ex-marido Contato Especialmente Contato íntimo Mantém relações Com o marido Todo mundo Quer jogar uma pedra Algumas igrejas Chegam até A afastar A irmã Das atividades Que ela trabalha Na igreja A faixa Da santa ceia É aquela coisa De Ai meu Deus De doutrina humana Mas Quando Uma mulher Tem uma expectativa De recuperar O seu homem É muito difícil Você dizer Para ela Não ter nada Com ele Porque as amantes Eu estou colocando No plural Todas Qual é o principal Instrumento De sedução De um amante O principal Instrumento Que o diabo Usa Para seduzir Os homens Para levar eles Ao pecado Fazer eles Deixar suas esposas E seguir Com outra mulher É isso aí mesmo Que você pensou É exatamente isso Agora você imagina A arma do diabo É essa E a mulher Está casada Com um homem E muitas vezes Essa mulher Totalmente Independente dele E o que ela Pensa é Se eu negar A ele Ele corta A manutenção Dos filhos Ele pode Ou cortar Ou minguar Diminuir O dinheiro Que dá Para manter Os filhos E meus filhos Vão sofrer Por causa disso Imagina aí A cabeça De uma mulher Dessa Como é que não fica Fica mil por hora Fica ou não fica Ela fica entre A doutrina humana O julgamento Dos homens E a necessidade Que ela tem Ela também tem A necessidade dela Estou falando Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo Estou falando assim Porque essa hora Tem muita criança assistindo Então fica difícil Para ela Você está dizendo A ela Que enfrente A luta Sem arma Qual é a arma O amor dela O amor No aspecto Íntimo Pastor Mas isso é pecado Mas só que ela É esposa dele ainda Está ainda Como esposa Não houve Uma separação Ela está Como esposa A outra Que entrou Na vida dela Não foi ela Que entrou Na vida da outra Ela teve A vida dela Invadida Por uma pessoa Que entrou Para atrapalhar E ela Quer lutar Por esse casamento E quando ela Quer lutar Por esse casamento Alguém diz Para ela Que ela não pode Deixar o marido Encostar nela E vai tirar dela A Maria Cristina Está dizendo Pastor Eu já passei por isso É difícil Não é Maria Cristina É difícil Pastor Olha meu irmão Você não pode Não deixa ele Encostar em você Mas a amante Não está só encostando Não está fazendo Muito mais Tem que encostar E como é que essa mulher Vai reconquistar esse homem Apenas com a boca Só com a palavra Não Se ela for esposa dele Ia fazer o que Irmãos Fazer o que Me diga pelo amor de Deus Como é difícil Como é que você aconselha Uma mulher Porque aí Envolve Eu estou aconselhando Dentro da lógica E depois vou para a palavra Estou aconselhando Dentro da lógica humana É mandar um soldado Para a guerra Desarmado Vai morrer No fronte de batalha Por quê? Porque não tem arma Para atirar A igreja está entendendo O que o pastor está falando Queria saber se vocês estão entendendo Porque eu estou falando Porque eu estou falando por cima Porque tem criança assistindo E tem criança que gosta Do pastor Chico E não pode ouvir Eu falar abertamente Essas coisas Na palavra Vamos para a primeira Coríntios capítulo 7 Mulher O teu corpo não é teu Do teu marido Marido O teu corpo não é teu Da tua mulher E aí Como é que fica isso? Não é não Honória? Honória está em Portugal Cadê Carlas Santos? Está dormindo já? Pronto A minha irmã Fabiana Lá de Recife Botou Sim pastor Nós estamos entendendo Pois é Então Fica difícil Porque se você Diz a isso Uma mulher Ela vai sofrer muito mais E para ela Vai ser uma luta desigual Eu tenho uma opinião Que uma mulher Quando o marido Faz uma coisa dessa Como foi com o seu caso Minha filha Você tem que se arrumar Se eu fosse uma filha minha Eu digo se arrume Se arrume Emagreça Vá malhar Vá para a academia Vá para o salão Dê uma geral Fique jovem Fique bonita Porque aqui Eu aconselhei Uma irmã Que foi para uma audiência Para a separação Era uma audiência De divisão de bens Já estava separado O homem já estava Com a outra mulher A audiência Era só para poder dividir E ela disse Estou com o coração Arrasado Porque até aqui Pastor Eu mantive O meu coração Na esperança De que a gente Voltasse De que a gente Tivesse O nosso casamento Restaurado Mas agora com essa Com essa audiência De divisão De divisão de bens Eles iam estipular Uma Uma pensão Para os filhos Edneide Santos Chegando agora De viagem Já estou ouvindo Os programas De conselhos Maravilhosos Amém Edneide E aí O que é que acontece Eu falei para ela Irmã Que hora é a audiência Amanhã Acho que é três horas Pronto Vá para um salão Eu vi a foto dela No perfil Ela mandou foto dela Com o marido Para eu poder orar Sobre a fotografia deles Corta esses cabelos seus Que você está parecendo Uma mulher que viu alma Fui como o pai dela Corta esses cabelos Vá para o salão Minha irmã Dê uma geral Vá bonita Se depile Toda Vá toda Toda princesa Vá bonita Irmã Bota E ela fez assim Começou de tarde No outro dia Foi para o salão Deu uma arrumada Fez uma chamada De vídeo para mim Eu nem conhecia Achei que era outra pessoa A mulher ficou bonita E agora pastor Diga agora Vá para a audiência Quando ela chegou Na audiência A juíza aqui Ela de cá Ele de lá Ela com a advogada dela Ele com a advogada dele E ela assim Olhando para ela A juíza chamava Ele não sabia nem O que a juíza Estava dizendo Edinei de Evaristo Diz Eu estou precisando Pastor Eita glória Quando a juíza Perguntou Se tinha um acordo Se já tinha Alguma coisa Pré-estabelecido Para facilitar A audiência Ele olhou para a juíza E disse Eu queria perguntar Um negócio para ela A juíza Pode perguntar Ela está ali ouvindo Ele olhou para ela E disse Você me quer de volta Ela disse Quero Quer mesmo? Quero Você me perdoa? Perdoa Pois nós vamos Reatar o nosso casamento Aí até a juíza Bateu palma Pronto Estou feliz lá O que acontece Irmãos Desculpe eu falar aqui Mas eu tenho que falar Porque eu sou um pastor Eu sou um conselheiro Eu tenho que dizer Tem mulher que não se arruma Ah pastor Mas é porque a gente Não tem condição Minha irmã Peraí Peraí Minha irmã Não diga isso não Porque você tem sempre Alguém por perto Que pode lhe ajudar A fazer uma chapinha Hã? E uma vez perdida No salão Dar uma parada Nos cabelos Ficar bonita Fazer a sobrancelha Tem mulher que para De tirar a sobrancelha Meu irmão Fica aquele negócio horrível Parecendo dois bigodes Acima dos olhos Não pode Se arrume Minha irmã Você está certa Lute pelo seu casamento Se você quer lutar É um direito que você tem Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Você lutar Pelo homem que você ama Pelo homem que você foi Pou altar com ele E você quer casar com ele Quer voltar Quer restaurar seu casamento É um direito que você tem Não tem pastor Não tem padre Não tem bispo Pode ser quem for Não tem o direito De dizer que você Não pode lutar Pelo seu casamento Não é não, Rafaela Não tem o direito Quem sabe O que está aqui dentro É você Quem sabe O sentimento Que há no seu coração Por essa pessoa É você, minha irmã Mais ninguém Fique tranquila Vai em frente É A irmã Né Dânia Guilherme A paz do Senhor Meu pastor Queria saber Um conselho na Bíblia É pecado Primos Se casarem Deus aprova Ou não Casamento Entre primos Aí se for assim Isaac casou com Rebeca Eram primos Jacó Casou com Lia E eram primos Que pecado nisso não Qual é o pecado nisso Não há pecado nenhum nisso Isso é coisa de Outro dia uma mulher falou assim Pastor eu posso casar com meu primo Pode Agora faça Faça Um exame Só para saber Se não há Uma incompatibilidade Sanguínea Isaac casou com Raquel Com Rebeca Eram primos Jacó Casou com Raquel E com Lia Eram duas irmãs E eram primas dele Labão era Irmão da mãe dele Entendeu Então não tem isso não Agora só que eu digo assim Por uma questão de você Ter mais segurança Procure a medicina Faça um exame Para que não haja Uma incompatibilidade Deixa eu contar um negócio Para vocês Que vocês Eu sei que muita gente Está aqui sabe Mas precisa saber Por exemplo Lá na fazenda do pai A gente cria Ovelhas Da raça Dopper Da raça Swinger E da raça Santa Inês E cria Gado de leite Para dar o leite Para as crianças Vocês sabem disso Todo mundo que me acompanha Sabe que a gente faz isso Lá na fazenda Então Os touros da fazenda Os namorados da vaca Vez por outra A gente tem que trocar Por quê? Para o pai Não se relacionar Com a filha Então Quando o gado Começa a nascer Várias filhas Daquele touro A gente pega aquele touro Troca no outro Do mesmo jeito É o carneiro Para ele não ficar Se relacionando Com as filhas dele Então Existe uma incompatibilidade Sanguínea Que é prejudicial A saúde Não em todo caso Mas às vezes Então é bom Que se vai casar Com um primo Faça um exame Agora pecado Diante de Deus Não é A honora Félix Disse Eu não casei Com meu primo Porque minha tia Não deixou Pois é Mas não havia pecado Diante de Deus Não Aí eu estou citando Aqui personagens Bíblicos Que casaram Com primas Deixa eu ver Se tem outro Conselho aqui No e-mail Pastor eu sou Do estado do Ceará Tenho 22 anos De idade Casei com 18 Foi um casamento Que foi confirmado Por Deus Passamos dois anos Casados Porque eu Segurei Muito Mas não tínhamos Três meses De casamento Ele já queria Se separar Ele era mais velho Do que eu Alguns anos Eu tentei De todas as formas Mas o grande problema É que ele era Uma pessoa E as vezes Era outra Eu queria Comprar as coisas Para casa Móveis Mas ele não queria Ele dizia Que era para Comprar Nossa morada Nossa morada Seria no céu Um transporte Ele não queria Andávamos a pé Ele falava Ele falava em comprar Um carro Mas nunca conseguiu Guardar dinheiro Porque disse Que gastava Muito dentro De casa Ele mudava Comigo E por muitas Vezes Muitas discussões A gente Só via o divórcio Como saída De tantos momentos Assim Não segurei mais Não consegui Nos divorciamos Eu descobri Que ele tinha falado Tudo sobre Nosso casamento Na igreja Sendo que Tínhamos entrado Em acordo Para não falarmos Nada do que Tinha acontecido Entre nós Para ser Para ser Uma separação Amigável Ele tinha cargo Na igreja E durante Esse processo E depois Ele continuou Como se nada Tivesse acontecido As pessoas Da igreja Começaram A me olhar Diferente Pois Eu descobri Que ele tinha Contado Uma versão Totalmente Diferente Do que Tinha realmente Acontecido Uns meses Depois Conheci um moço Dois anos Mais jovem Do que eu Nunca tive Um relacionamento Antes Hoje Nós namoramos Vai fazer Dois anos Eu tenho dúvidas Pastor Ele é uma Ótima pessoa Ele me ajuda Em casa Trabalha Comprou O transporte Dele Está Tirando Habilitação Essas coisas Que eu Admiro Porque antes Eu não via Isso Na minha casa Ele diz Que não Pensa Que não Pensa Em casar Agora Porque Quer cumprir As metas Que ele tem Mas eu Como serva De Deus Meu sonho É casar E ter uma família Eu acredito Que a família Dele Não me quer Com ele Suspeito Até de obra De feitiçaria Entre nós Dois Pois no começo A gente brigava Demais E ele me dizia Que não sabia Por que disso De tanta briga Que eu não queria brigar Mas acabava acontecendo Um dia ele chegou Com uma pulseira Vermelha em casa Dizendo que foi Que foi a irmã Que colocou No braço dele Porque ela é católica Eu orei A Deus E falei Que se tivesse Algo naquela pulseira Ela iria Quebrar Então no outro dia Quando ele estava Saindo Do banho A pulseira Quebrou Dentro do banheiro Hoje eu penso O que é que eu vou fazer Eu devo continuar Orar por ele Estou muito confusa Eu quero que ele vá Comigo para a igreja Ele foi umas vezes Mas agora não quer mais ir Mas disse que Mais para frente ele vai Tenho medo Pois casei Casei uma vez E agora penso Que devo estar Em pecado Pois separei Já não estou com outro Já não estou Com outro Essa outra pessoa Obrigado pastor Aguardo a sua resposta Amém minha amada Amada Primeiro do que tudo Deixa eu te falar Uma coisa importante O que importa No relacionamento É você saber Pelo que está lutando É quando você Ama Um homem Ou o homem Ama uma mulher E não desiste dele Porque sabe Que Pode ficar tranquila Não vou falar Seu nome não Ela já mandou Outro e-mail aqui Por favor Não fale meu nome Não fale não Quando ele Quando ele sabe Quando a mulher Sabe que ama Aquele homem Porque coisa ruim É você travar Uma batalha Uma luta Dizendo para você mesmo Eu não sei se é isso Que eu quero Estamos ao vivo Fabiana Maria Está dizendo Estamos ao vivo Estamos ao vivo Sim É quando você Trava uma batalha E diz Eu não sei se é isso Que eu quero Porque as vezes A gente trava batalhas Na vida Por coisas que a gente Pensa querer E na verdade Não era isso Que a gente queria Você pode travar Uma batalha Para o capricho Por exemplo Alguém dizer Esse homem Não é para o seu bico Esse homem Não gosta de você E você Querer provar Que ele gosta E dizer Eu vou ficar com ele Eu vou provar Quer dizer Não faça isso Para provar Nada para ninguém Você não tem que provar Absolutamente Nada para ninguém Especialmente Quando se refere A alguém Que vai estar do seu lado O importante É que você Se sinta bem Ao lado dessa pessoa Seja feliz E faça ela feliz Porque quando você Decide responder Pelos seus caprichos Você pode estar Brincando com os sentimentos Alheio E alguém que faz Parte da sua vida Pode sofrer muito Por causa disso Porque amanhã ou depois Por não haver amor Você vai deixar essa pessoa Então lute Por aquilo Que você tem convicção Que você gosta E que você gostaria De ter essa batalha Vencida Você vencer Para ter essa pessoa Nos seus braços Isso é que é mais importante Amém, amada? Pronto A diaconisa Deja Costa Que já esteve aqui Algumas vezes É da igreja Pão da vida De São Paulo Capital Ela botou Eu lutei pelo meu esposo E hoje ele está na igreja Comigo Abandonou os vícios Graças a Deus Pronto Ela sabia Pelo que ela estava lutando O homem dando trabalho Ela dizendo Mas eu quero Mas eu vou pagar o preço Mas Deus está na luta Eu estou pedindo a Deus E Deus vai me dar vitória E está aí Então minha amada Se você ama O amor vence qualquer batalha O amor ele é paciente O amor não é soberbo O amor não se vangloria O amor suporta tudo Tudo é suportado por amor Deixa eu ver um aqui agora Boa noite pastor Peço o senhor Que me responda Em nome de Jesus Por favor E me aconselhe Eu acho que essa aqui Eu já respondi Emprestei Não aqui Eu emprestou Emprestei Emprestei o nome Sim aqui eu já respondi Aquela mãe que emprestou Emprestou o nome Para os dois filhos E eles fizeram Uma dívida De quatro mil reais No nome dela E ela está louquinha Tem outra aqui Olá pastor Chico Chagas Rapaz do senhor Jesus Pastor conheci seu canal Por uma amiga Desde então Lhe assisto Todos os dias Assisto o culto no lar O pocinho Oração da manhã E parabenizo Por este lindo trabalho Estou aqui Para lhe pedir um conselho Hoje estou separado Do pai Dos meus dois filhos A gente não é casado Éramos apenas juntos Pois ele não quer casar Isto me entristece muito Me sinto desvalorizado Pastor o motivo Da nossa separação É o ciúme Ele é muito ciumento Onde até ver Onde até vê E escuta O que não existe Sou crente E temo muito a Deus E que ele diz Que faço Não faço Porque amo meu Deus E sei que isso Não é certo Para os olhos de Deus E sempre sonhei Casar e viver Para sempre Com meu esposo Eu amo muito Sinto que ele É a minha metade Mas viver aprisionada É horrível Pois se eu olhar Para a esquerda Ou direita Olhando para homens Pastor até ir Para a igreja Ele julga Diz que vou Para me esconder Atrás da Bíblia Disfarçar meus pecados Isso dói No meu coração Dói muito Estou cansada Já são mais de 10 anos Nessa peleja Não sei se oro Para Deus Restaurar meu relacionamento Ou para Deus Colocar um homem Que me valorize Na minha vida Me ajude Pastor Estou sofrendo muito Estou até doente Tomando medicamentos Para a depressão Que Deus lhe abençoe A cada dia Mais Que esta obra Cresça Em nome de Jesus Pediu para não identificar Não vamos identificar Eu só quero dizer Para a irmã Que Conheço alguns casos De homens Que faziam isso Davam Marido Para suas esposas Colocava o pastor Dizendo que A irmã Estava lá Porque o pastor Era isso Era aquilo Você vai atrás De pastor Você vai atrás De se esconder Da Bíblia E Esses homens Depois Se tornaram Se tornaram Crentes E crentes Fervorosos Crentes Cheios de amor Então eu queria dizer Que A irmã Aconselhar a irmã Para separar Eu não vou aconselhar Não vou irmão Não vou Porque se eu aconselhar A irmã A separar Eu vou estar dizendo Para a irmã Que eu não acredito Na mudança Na transformação Que Deus faz Na vida dele E eu acredito E eu sei Que Deus faz Então A palavra de Deus 1 Pedro Capítulo 3 Versículo Primeiro Deixa eu abrir A Bíblia Aqui no computador Para a gente Ler do jeito Que está escrito 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se alguns deles Não obedecem A palavra Você está vendo Está dizendo Se alguns deles Não são crentes A mulher Para ser Submissa Ao marido Submissa Não é ser humilhada É obedecer Aquilo que ele está mandando Mesmo que ele Não seja crente Aí diz Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se algum deles Não obedecem A palavra Sejam ganhos Sem palavras Pelo procedimento Das suas mulheres Sejam ganhos Sem discussão Sem briga Porque tem mulher Crente Que briga Xinga o marido Esculhamba Chama o marido De tudo quanto não presta E o marido fala Essa mulher Está com o cão Nos couro Essa mulher E aí A crente na sua casa É você E você como crente Deve dar o bom exemplo De entender O seu marido Eita sono Pastor Vai dormir A paz do senhor Pastor Chico Tudo bem Pastor Chico Eu preciso De um conselho Eu sou cristão Da igreja Pão da vida Congrego na igreja Aqui em São Paulo Capital No momento Estou morando Com meu irmão Ele se separou E veio morar comigo E a nossa situação Está insustentável Pois eu sou evangélica E ele está afastado Do caminho do senhor No momento Não está me ajudando Com as contas Estou pagando aluguel Sozinha E por isso É que estamos Brigando muito É como eu já falei Para ele Que a casa é minha Não quero coisas Que não provém de Deus Lá na minha casa Pois ele bebe muito E por esse motivo Que a gente Tem discutido Por favor Pastor Me aconselhe O que é que eu devo fazer Pois eu não aguento Mais essa situação Que Deus continue Abençoando o seu ministério O da pastora Ângela Assista o culto No lar Pastor Todos os dias É uma benção Na minha vida Deus abençoe Querida irmã Você tem todo o direito De não querer bebedeira Na sua casa Todo o direito Eu não quero bebedeira aqui Ah, mas Não Não quero Eu sou crente Bebedeira na minha casa Não dá certo Então Meu conselho para você É que mantenha O seu irmão Ciente Que em casa De crente O diabo Não faz festa Alô pessoal Alô pessoal Da panificadora Bom café Deus abençoe vocês Agora vocês falaram Uma coisa boa Café Panificadora Bom café Olha aqui Eu estou com bom café Aqui o café da minha Preta Deus abençoe A panificadora Bom café Se café Se café Fizesse mal Eu já tinha morrido Porque eu amo café Eu tomo café o dia inteiro De noite Duas horas da manhã Eu estou tomando café Então minha amada Você tem todo o direito De não querer Como eu também não quero A nossa casa Alô Pão da Vida Salvador Deus abençoe Pão da Vida Salvador Instagram da Pão da Vida Salvador Está aqui conosco No Instagram Pastor Antônio César Pastora Carla Deus abençoe vocês Glória a Jesus Não é panificadora Bom café Alô Josi Costa Estou aqui na cidade Campo dos Goitacazes No estado do Rio de Janeiro Sempre ligada Na Pão da Vida Essa igreja Que tanto amo Amém Obrigado Josi Deus te abençoe Viu Deus abençoe Sua vida Querida Jussara Também está com a gente Aqui Então preste atenção Amada Como é que você Convence uma pessoa Que a sua casa É uma casa de crente É dizendo que você Se sente mal Que você não se sente bem Cida Alves Deus abençoe Rosana Daniel As filhas de Deus Edna Costa Olha que beleza Cris É Pereirã Cris Ivone Pereira É isso o nome? Deus abençoe Viu Você tem todo direito Amada Porque você mora Numa casa E aguentar Uma pessoa Fazer tudo o que quer E você não se sente bem Porque fala a verdade Você na sua casa Se sentir mal Dentro da sua casa A pessoa Vim para dentro Da sua casa Para lhe fazer raiva E é demais também Não pode A sua casa É o repouso Da guerreira Você chega Descansa do trabalho Na sua casa Às vezes Você chega Não quer barulho Não Jacalino Kubinisc Deus abençoe Aquela gente está lá Nos Estados Unidos Mas irmã Adineide A irmã Adineide está dizendo Delicioso café da pastora Joça Neto Ela sabe que ela já esteve aqui Duas ou três vezes Bebeu desse cafezinho Mais nós Ademaguiado Rio de Janeiro Deus abençoe Pastor Uma oferta Da minha sobrinha Érica Ô Érica Deus abençoe Sua vida Viu Érica Deus multiplique aí Bom Vamos para outro conselho Que chegou aqui Boa tarde Pastor Prefiro não falar Que o senhor não fale Meu nome Sou do interior Do estado de Pernambuco Gostaria que o senhor Me aconselhasse Sobre o meu trabalho Pastor Eu tenho 20 anos Sou casada Terminei meus estudos Tem dois anos E não fiz nada até agora Nenhum curso Nem faculdade Eu casei muito cedo E não tenho dinheiro Para fazer a faculdade E nenhum curso Meu dinheiro agora Está sendo para minha casa Que está em construção Meu trabalho é o seguinte Trabalho de segunda a sexta Só trabalho duas semanas ao mês Só que não é na minha cidade Eu prefiro dormir no trabalho Já que são duas horas de viagem E minha patroa gosta De quem dorme na casa Pois ela tem um adolescente E às vezes minha patroa Precisa sair à noite É muito cansativo Tem hora Para começar Mas não tem hora de largar Sem falar que é uma mulher Um pouco ignorante Mas isso não vem ao caso Só queria saber Se eu continuo nesse trabalho Como já disse Estou construindo uma casa E preciso comprar os materiais Já fiz jejum Já orei para Deus Mas nada adiantou Parece que não Parece que não existo Para Deus Não diga isso não Amada Você magoa Deus Fico me perguntando Se é porque Não sou dizimista Ou porque Não sou batizada Mas enfim Acompanho sempre o Senhor Amo os seus conselhos Sei que o Senhor Poderia me aconselhar Estou sofrendo bastante Sobre isso Meu marido também trabalha Mas não é o suficiente Eu tenho que ajudar Mas é muito cansativo Pastor Eu queria trabalhar Com o que eu gosto Mas não posso Sem falar que é longe Sofro com isso Sou muito apegada Com minha família Pastor Eu já falei bastante Peço que por favor Que o Senhor me aconselhe E ore por um aporte De emprego para mim Amém Amém Eu vou dizer para você Minha irmã Que A minha mãe A minha mãe Ela dizia que Sofrer para ter E depois sofrerás Se quiser Você está construindo Sua casa Fique aí Fique aí Sua patroa Com certeza Paga direitinho Seu dinheiro Fique aí Termina a sua casa Você tem um projeto A casa Tem um projeto De fazer curso Fique na sua casa Que depois da casinha pronta É mais fácil Que você para de pagar aluguel Vai morar no que é seu Todo arrumadinho Do jeito que você quer Ajude seu marido Casa própria É casa própria Não tem nada melhor Que uma casa própria Não pagar aluguel Porque o ruim do aluguel É que você mora na casa E não pode arrumar a casa E se arrumar Sabe que vai deixar para outro Porque um dia Você vai sair de lá Aí você reforma a casa Você arruma a casa Faz área de serviço Do jeito que você gosta Arruma tudo Mas um dia vai sair Pastor eu moro em Natal Sou pão da vida Deixa eu ver aqui A distância Queria me batizar Na casa do pai Eu posso? Pode Pode vir para cá Janei de Lira Pode vir para cá Que o pastor batiza você Com o maior carinho Com o maior carinho Sim minha amada Você que pediu o conselho É isso que eu estou lhe dizendo Sofrer para ter Depois sofrerá Se quiser Se você sair desse emprego E não arranjar outro Vai interromper A construção da casa Eu dizia você Aguente mais um pouquinho Continue orando Que Deus vai abrir outra porta E quando Deus abrir outra porta Você está na sua casinha É mais fácil Não é não? É bem mais fácil Tá bom minha amada? Receba em nome de Jesus Vou atender esse aqui A paz do Senhor Pastor Chico Tudo bem? Pastor eu preciso de um conselho Eu sou cristão da igreja Esse aqui eu já atendi Deixa eu ver outra Deixa eu ver outra Deixa essa aqui mesmo Eu li essa aqui Eu vou ler porque ela disse Que pode ler Mas é um conselho É um conselho meio É pastor Pode chamar meu nome Você chamou Você disse que eu posso chamar seu nome Eu não vou chamar não Eu não vou dizer seu nome não Sabe por quê? Porque você aqui disse Que a sua cidade Todo mundo me escuta Vou chamar não Vai servir de piada Vamos só dizer assim Vou ler o que você pediu Certo? Pastor se o Senhor quiser Chamar meu nome Pode me chamar Eu me chamo fulano Tenho 29 anos Vou fazer 30 Agora em junho E eu estou vivendo Eu estou vivendo com um homem Pastor Não sou casado ainda Mas pretendo me casar Porque eu voltei para Jesus E quero regularizar a minha situação Esse homem Pastor Que eu vivo com ele É um homem muito trabalhador Todo mundo admira ele aqui Todo mundo quer que ele trabalhe Ela diz aqui qual é o trabalho dele Eu também não vou dizer Para o pessoal da cidade Não saber quem é Ele passa o dia todo trabalhando E quando aparece alguém Que contrata ele Para trabalhar no sábado À tarde No domingo Pastor Ele emenda feriado Com dia santo Com tudo Ele não quer saber não O negócio dele é ganhar dinheiro É um ganhador de dinheiro É um homem que não tem a mão fechada Para mim Me dá tudo o que eu peço Me dá dinheiro Quando chega final de semana Pergunta Você quer dinheiro? Você quer comprar alguma coisa Para você? Tome Vai comprar Pastor Ele é um homem tão bom Que às vezes Eu peço 50 Ele me dá 100 Esse é bom mesmo Tem outro aí não? Para mandar para as irmãs aqui Tem um bocado de irmãs Querendo um homem Que ela pede 50 Ele dá 100 Tem ou não tem irmã aqui? Irmã que está doida Por um homem assim Me dê mil Ele toma dois mil logo Tem um bocado de irmã querendo aqui Tem um monte Mas pastor Ele tem um problema sério Que é com a higiene pessoal dele Ele falta dois dentes na frente Por isso ele tem um sorriso Que a gente ri da boca dele E não das brincadeiras que ele faz E ele não tem vergonha nenhuma disso Pastor Já falei para ele várias vezes Para ele botar esses dentes Mas ele não liga Ele também não se cuida Pastor Mas não escova os dentes Às vezes está com um mau hálito Insuportável Eu reclamo Ele nem acha ruim nem nada Só faz sorrir Aí ele diz para mim Olha se você é minha mulher Tem que aguentar meu bafo também Só pastor Que ele toma pouco banho Pastor Às vezes ele chega suado do trabalho Muito cansado Se deita no sofá Começa a ver televisão Pega no sono Eu chamo ele lá Para as nove horas da noite Pastor Ele vai almoçar Ele vai e janta Almoça Você botou almoça e janta Deve ser como os dois Não almoçou Ele almoça e janta E às vezes volta Se deita e dorme ali mesmo No sofá E às vezes ainda vai para a cama Fedendo Já aconteceu De eu estar dormindo de madrugada E acordar Pastor Com a catinga do suor dele Para o senhor ter uma ideia Eu troco o lençol dele Toda semana E às vezes Em dois, três dias Quatro dias Eu troco Eu vivo lavando os lençóis Já comprei mais lençóis E ele, pastor Não liga para isso Então às vezes Eu tenho até, pastor Repúdio Naqueles momentos Me diga O que é que eu faço Pelo amor de Deus Conhece criolina? É para rir, não A irmã conhece criolina, não? Porque eu vou te falar Ele pode ser o homem Que ele for, minha irmã Aí fedorena desse jeito Não tem quem aguenta É ou não é? E pensa no negócio esquisito É uma pessoa Que não toma banho, né? Ou então tem gente Que toma banho Com sabão virgem Tudo bem Agora tome banho Com sabão virgem Mas depois passe Um sabonetezinho cheiroso Porque aquelas pessoas Que tomam banho Só com sabão virgem Depois que enxuga E tem uns que nem se enxuga Fica molhado Fica aparecendo um rato molhado Fica aparecendo cachorro Que fugiu da chuva Aí, minha filha É demais Porque as mulheres São mais assiadas A mulher se arruma Se perfuma A missionária Genilda Está morrendo de rir aqui A irmã Leila Carla Mas não é verdade não, irmã? A irmã Sandra Simplice Está asgargalhada aqui É E essa pessoa Não pode nem ir para a igreja Porque se ela levantar a mão Para dar um glória Quem estiver perto Já era, né? De maia a pessoa Pensa que caiu no espírito Mas não foi no espírito Caiu na caatinga mesmo, né? Mas, minha irmã Brincadeiras à parte A Margarida disse Pastor, como é que a gente Não riu? Maria Lima disse Meu Deus, que nojento A Dalvani Braz Botou Vamos orar, irmã Pelo amor de Deus Ei, homem fedorente Mulher não suporta, não É horrível Mas tem mulher fedorenta também Vizinha uma mulher Que o marido brigava com ela De noite para ela tomar banho Todo dia era uma briga Tem gente que não gosta de banhar, não Tem gente que é igual bode Você botar debaixo De uma biqueira d'água Menino, dá um trabalho Dá molesta Mas, irmã Você disse aqui Que todo o dinheiro dele Igreja Pão da Vida Da Espanha Pão da Vida lá da Espanha Pastora Carla Pastor, manda um alô Para nós aqui Na Pão da Vida Da Espanha Eita glória Beijo Pão da Vida Da Espanha Pastora Carla Santiago Um abraço Em todo o povo Amado aí Da Espanha Acompanhando a gente Aqui Em Logrônio Na Espanha Pastor, está com saudade De vocês Meu Deus Quanto é que eu volto aí Jesus Estou com saudade De Londres Das minhas amadas De Londres De vocês aí Da Espanha Agostinho Conceição Botou É o Chaves Toma banho Não Ainda mora Dentro do tonel Né Então assim Mas eu queria dizer assim Irmão Olha Presta atenção Agora brincadeiras à parte Você não pega Todo o dinheiro dele Então você Compre Sabe As coisinhas Para ele E diga Venha Vou dar um banho Em você Porque tem gente Que não quer tomar banho Não Você dá o banho Dá o banho No bichinho Entendeu Passa um esfoliante Quem gosta De esfoliante É a pastora Jossanete Esfoliante É aquele Já viu aquele Sabonete Que você usa Que tem um bocado De carocinho Chega Arranha a pele A pastora Gosta Que é bom É bom É um corpo Fica bem limpinho Né Espanha Abraço Pastora Carla Pastora Carla Santiago É cheirosinho Santiago Nosso pastor Aí na Espanha Se não for Fala para mim Que eu vou orar Por ele Sandra Simplice Pastor vem aqui Na Irlanda Vou mesmo Você mora Em qual Irlanda? Irlanda do Norte É? Sandra A irmã Edileuza Está dizendo Pastor Manda um alô Para Pão da Vida Em São Francisco Do Conde Alô Pão da Vida A São Francisco Do Conde Na liderança Da Edileuza Invenção Um abraço A pastora Carla Está dizendo Que sim Que Santiago É cheirosinho E é mesmo Eu estive aí Eu posso dizer Que é mesmo Santiago É É bonito Viu O marido Da pastora Carla É bonitão É um gato Mas amadas Queridas de Deus Eu acho que mulher Mulher gosta de homem limpo Anseado Cheirosinho Eu não é Eu queria dizer para você Que o pastor Chico Chagas Não era de não tomar banho Mas eu também Quando a pastora Jósa Neto Vem viver comigo Eu gostava de um lençol sujo Vocês conhecem a história Do lençol, né? Que a pastora lavou E eu esfreguei no chão O lençol Com os pés Mas a mulher Sabe Ela muda os hábitos Do homem Eu sempre gosto De dizer para as irmãs Irmãs Que a mulher sabe Ela bota o marido Onde ela quiser Ela faz do marido O que ela quiser Uma mulher inteligente Ela Ela sabe a hora Que avança A hora que recua A hora que puxa Para o lado direito Puxa para o lado esquerdo Puxa para trás Puxa para frente Bota o cabo no ponto Deixa o camarada Onde quiser Não é não Gabriel Paulo A mulher sabe Ela sabe levar o homem direitinho Conversa Ajeita Pá Quando o cabo está bruto Ela recua um pouquinho Deixa o leão amansar E tal Vai levando Vai bem direitinho É Nildo Tenho muita vontade De abrir uma igreja Em Fortaleza Como tenho Estava falando isso Até com os nossos pastores Aqui Esse ano Nós vamos abrir Uma igreja em Fortaleza Natal Nós estamos já vendo Parnamirim Já está bem adiantado Já As negociações Para a gente abrir Uma igreja lá em Parnamirim Se Deus quiser Muito perto de Natal Ali Amém Pois está bom assim Vamos orar Tem alguma mulher Tem alguma mulher De homem fedorento Aí para a gente orar A essa hora Tem mulher olhando Para o marido Dizendo É para tu Vai tomar banho A Lúcia Souza Botou Gente que não gosta De banhar É difícil É mesmo Moro aqui Há 17 anos Quando quiser Vem aqui Nós arruma tudo aqui Pastor Obrigado Sandra Simplice Você está falando Da Irlanda Né Eunice Pontes Está dizendo Só de João Pessoa Paraíba Amém Vamos orar Que o pastor Ainda vai Para uma reunião Hoje A Solange Martins Botou Eu moro No Pau Barco Município De Poeiras E Poeiras Ceará É Solange Pastor Abrum Aqui em Jacobina Em Para João Pessoa Paraíba Pastor Nós estamos Com dois pastores Da Paraíba Aqui na Pão da Vida De Mossoró Estão conosco Pastor Wesley Maia E Pastor Wesley Maia Lembra deles aí Um grande Grandes pregadores Estão conosco aqui A Rose Moura Diz Eu sou de Natal Pastor A Lúcia Souza Botou Nereu é cheiroso Glória a Deus É Nereu Que veio aqui É Nereu Que arrumou A instalação Energia solar Da igreja É Lúcia É esse Nereu É de Neide Pastor vem para Miami Esse ano Se Deus quiser Estou indo agora Semana que vem Deixa eu ver Que dia é Não Eu vou depois Do Alto de Pásco A Recife Vou lá tirar o meu Meu visto Para ir aí para os Estados Unidos Dar um cheiro Na careca do meu amigo O Givanildo Meu amigo Que eu amo demais Quero bem a ele demais Pense do amor Que eu tenho Parece que Givanildo É meu irmão Mais velho do que eu É Você vai comigo Para os Estados Unidos Nega? Se der o mandato Nós vamos Nós vamos É de Neide Está aqui dizendo É de Neide Está dizendo aqui Que seu café É o melhor do Brasil Vamos orar Você está aqui Nega Do meu lado Vem Você está de azul Nossa Eu vou ficar de Tocindo De frente para o ar É porque o ar condicionado Está gelado E ela está Tocindo muito Nega Nega Eu estava falando aqui De um fedorento Eu era fedorento amor? Não fique rindo não amor Não Você não era fedorento Você era melada de graxa Era o que? Melada de graxa Eu estava dizendo Que eu ia para debaixo dos carros Amor pare Você está na clínica da alma Amor está dizendo Que eu era melada de graxa Do jeito que ele estava Eu ia para debaixo dos carros Eita glória Amorá Eu estava dizendo aqui Amor O negócio do lençol Tem uma irmã Reclamando aqui Que o marido É muito trabalhador É de neita morrendo Amor É de neita morrendo E rir lá É de neita Givanil também Dá trabalho para banhar Mas não dá não Givanil daqui Vivia molhado Tomando banho Fabiana disse Que era só o lençol Fabiana Mãe de Milena Era só o lençol Pastora Para trocar? Não Diz que eu tomava banho Era o lençol Que eu não banhava Eita glória Amor Você está aqui Para você contar a história do lençol Vem para nós fechar aqui Fazer as irmã rir O lençol Não Você já contou Não Não quero não Quer não? Sou de São Paulo Quero ir aqui Na igreja de São Paulo Fica na Nossa igreja em São Paulo Fica na rua Doutor Zucchi Em 550 Bairro Santana Nosso pastor É o pastor Henrique Jorge É pastora parecida Você vai gostar De conhecer esse casal Casal muito abençoado Pastor Henrique É um profundo conhecedor Da palavra Posso fazer o que você fez Senta amor E sente Posso mostrar o que você botou aqui na cadeira Pode Mostre Gente olha Aí o que ele botou na cadeira O pratinho que ela trouxe com uma torradinha para mim Enquanto você estava ouvindo o Zina aqui no início Eu estava comendo uma torradinha Que só o pessoal do Instagram estava vendo Você estava vendo a tela Não era? Senta aí amor Vamos falar só um pouquinho aqui para a gente orar Vamos encerrar amor Vamos orar Vamos Vamos orarmos na igreja ainda Amor me diga uma coisa Sim Conta aí É verdade a história do lençol mesmo? É verdade pastor Esse já é tão antigo pastor Graças a Deus Tem alguém aqui que não conhece a história do lençol? Graças a Deus Deus mudou Que nunca viu a pastora Jossa Neto contar? Esse lençol tem história Porque Eu estou alegre né Para fazer Eu vou fazer aqui Um mimuzinho Vamos lavar esse lençol Eu levei o lençol Para lavar Lavei Quando foi de noite Ele disse Esse lençol Eu disse Esse é o lençol Eu falei Cadê meu lençol? Esse lençol não é meu não Ele disse É o seu sim Aí ele disse É seu O que foi que você fez com esse lençol? Eu disse Eu lavei Ele me deu Foi um susto Eu arregalei os olhos Eu disse Meu Deus O homem é doido Aí ele saiu passando o lençol Começou dentro de casa Foi para a cozinha Foi para a banheira Rolou, rolou E se esfregando o lençol Com os pés de chão É, aí eu peguei Eu falei Eu fui para dentro do quarto Eu disse Meu Deus Esse homem é doido Onde foi que eu me meti? Aí pegou Deitou Aí deitou Com o lençol sujo Depois me deitei na rede Peguei o lençol Peguei na cabeça Todo sujo Finalzinho foi Finalzinho da tarde já Eu falei Deitou um cafezinho Eu disse Eu quero ir para casa Ela foi mesmo Aí ele disse Por que? A bichinha ficou assustada Aí ele disse A Cris Pereira disse Eu não conheço Essa história do lençol Mas está conhecendo agora Meu lençol era branco Já estava bege Tão sujo E ela lavou Quando eu cheguei O lençol Ela botou a maciante O lençol bem fofinho E eu disse Cadê meu lençol? Eu pensei que o lençol Ia rasgar Tão sujo estava Era Aí essa é a história Mas para a glória de Deus Hoje ele gosta do lençol Bem cheirosinho Bem cheirosinho Ela fugiu nessa hora Ingrid Ela foi embora Eu fui embora Eu fui atrás depois Esse ele não vem não Eu disse Não, hoje eu não vou não Porque amanhã eu vou trabalhar cedo Nessa época a gente não Ainda não morava diretamente junto não Eu ia, voltava A Lúcia Souza está dizendo Eu tinha, era corrido E ela correu mesmo Passei uns dois dias Para poder ficar dormindo lá de novo Não foi? Foi Eu disse Não, todo dia eu tenho uma história Eu vou ver se esse homem não é doido Quando eu contei para minha irmã e mamãe Fala, meu filho Onde foi que você foi se meter? Mas amor Em meio a tudo isso A gente com essa história É A irmã O que é que a irmã? Jane Jane Janei de Lira está dizendo Pastor, a senhora lembra Que você fez um vídeo Chamada Para minha mãe E ela estava com câncer no pulmão E o pastor orou pela minha mãe Pastor, ela não resistiu Ela faleceu dia 26 de janeiro Amém, minha amada Descansou, né? Aprove a Deus Dá descanso a ela Né? Quando Deus quer curar a cura Quando não quer não cura E continua sendo Deus E a gente continua sendo filho dele Essa que é a verdade Amém Que Deus console o seu coração Porque faz tão pouco tempo Você tem saudade dela Pode até ser difícil para a gente Aí a Rafaela de Jerônimo Está aqui morrendo de rir A gente tem que estar preparado, né? Eu tenho os meus pais Rafaela e Jerônimo também Às vezes dá trabalho para tomar banho Ou ele é um homem que toma banho? Não precisa nem se mandar Não, pelo pouco que a gente vê ali Que quando está Ele gosta de tomar banho, Jerônimo Gosta, não gosta? Gosta, Jerônimo Gosta de limpeza Você vê que até o curral lá É limpo, ele lava A gente chega lá e ele está lavando É verdade, Jerônimo é assiado Irmãos A irmã Adinei É, Adinei dizia Transforma, vem minha fé Transforma Como Deus transforma Foi mesmo, transformou Foi uma transformação grande na minha vida Hoje ele gosta de estar limpinho É, hoje eu tomo não sei Wanderlúcia Deus abençoe Wanderlúcia Hoje ele toma banho Que às vezes até estraga A Wanderlúcia está dizendo Olha, essa risada na pastora É muito boa A Wanderlúcia também conhece Porque ela já esteve aqui Várias vezes conosco Nos deu a honra da presença Mas era porque ele estava afastado de Jesus Não conhecia Jesus ainda Conhecia, mas estava afastado Afastado E quem está afastado é de todo jeito Não tem não, né? Mas para a glória de Deus Ele gosta Só é pouco bagunçado Pouquinho só Bagunçado Mas Eu não vou pirar, né? Amor, mas homem organizado Com as coisas dele é difícil Não, não tem nada Sabe o que é, amor? A gente tem vocês como mãe Eu sei Eu sei, mas tem mãe Que precisa do filho para ajudar E tem filho que ajuda, né? É só nós dois Tem dia que eu digo Meu Deus Meu amor Pelo amor de Deus Só é nós dois Né? Aí tem hora que eu digo Deixa eu contar De um jeito Eu vou e arrumo É de Leuza Invenção Está defendendo o Tonho do Porco Dizendo Três horas da manhã O Tonho do Porco Já está no chuveiro Eita, Glória Só está no cagado Um negócio desse Três horas da manhã No chuveiro Ou então Não pode falar agora não Viu que está horário em prova Amor É clínica da alma Viu É clínica da alma Vamos brincar Vamos brincar Porque triste é o cão Que não tem salvação Exatamente A Dayane está dizendo Dayane na mesa Pastor o meu É muito bagunceiro Pastor Não pastor Não sei não Abraço para André Gugel De Guarujá Alô pessoal de Guarujá Deus abençoe vocês Eu não entrei no ritmo dele Mas também Não doido mais não Deixa aí a hora De que está bom Mas já tem homem Que tem mulher Que sofre Que eu escuto O homem não pode ver Uma coisa fora do lugar As irmãs estão tudo rindo Só estão cagadas Três horas da manhã Debaixo do chuveiro Eu acho que ele estava Só estando com desinterria Não tem condição não Estão de burro Né pastor Brincar é muito bom Né Valdênice É bom demais A gente está interagindo Com vocês É bom demais Como se a gente estivesse Em uma sala Todo mundo junto Conversando Né Começa aqui Olha Não O meu Chegava na altura Ele não está nem aí Hoje ela apelou comigo Que ela me viu Fazendo o culto no lar Eu estava de azul Né Foi Eu vi É que vocês viram Ele disse Mano Ele só troca Quando eu volto Em cima Deixa prontinha Aí eu tinha pegado Essa camisa Eu digo Não vou não Porque ele está de azul Eu não vou com ela não Ele não vai trocar não Se eu não voltar aqui Eu vou na frente Aí eu não troquei Quando eu chego lá Eu digo Vai lá Jesus Eu troquei a camisa Camisa azul Porque eu já tinha ido pro culto Com ela um de noite Ela vestiu azul E foi pro pocinho Quando eu cheguei lá Com essa Ela disse Ai Pensei que você vinha de azul Me vesti de azul Eu estava de azul Até agora A Deide já voltou Pastor Essa risada é maravilhosa Vamos orar? Vamos sim Mas você sabe Que é bom a gente conversar É tão bom interagir com vocês Né A gente Tão longe Algumas pessoas aqui Em outros países Daiana O meu está dizendo Eu profetizo Toda a bagunça dele E o espírito de organização Eita Jesus É complicado Vim meu filho É Ele gosta de tudo Assim nas vistas Assim ó Eu arrumo aqui o estúdio Mas só com a permissão dele Eu tenho que pedir permissão Para guardar Para arrumar E com ele presente Vim para poder É porque vocês Mulher organiza demais Na hora da gente encontrar Dá um ótimo trabalho Olha como é que está Trabalho organizado Está aqui na frente Homem eu ligo para ela Negra me diga uma coisa Onde é que está isso aqui Aí ela diz Você está onde Estou aqui Estou aqui no close Olha assim Assim Quando eu olho Está lá A gente abre Olha Eu encabulo Que a gente abre Uma geladeira O que é que é uma geladeira Um espaçozinho Desse tamanho Você abre Você abre uma geladeira Pergunta Onde é que está isso Ela diz Está na geladeira Na parte de cima Quando a gente olha Está na nossa frente Assim a gente vê Parece que Deus faz questão Deus faz questão Da gente precisar Depender né É Rafael está dizendo Amo você Minha pastora Sua risada Minha neguinha Ei Foi que você procurou Onde que eu disse Ele procurou Estava na gaveta Eu não lembro Onde que você estava Procurando Eu disse Está na gaveta Ele disse Está não Está na gaveta Eu disse Fui lá na gaveta Eu disse Aqui É Estava onde Na gaveta Foi É de dentro Botou Linda de Deus Essa pastora Gente não é babação É porque ela é uma mãezona Da gente Amém É Deus que nos faz assim Né É Deus que Nos permite ser assim A gente trabalha todo dia E me diga uma coisa O marido de vocês Também não acha não Quando está procurando as coisas Fica doidinho Tem que perguntar a vocês É Porque eu acho que isso é um propósito De Deus Sabia Que é para o homem Deus não disse Que a mulher seria Ajudadora Auxiliadora do homem Eu acho que Deus São os meus aqui Tem quem que dá na mão Não acham nada Fabiana Está vendo aí É geral Aqui se eu fazer É desde Quando eu conheci Essa família Que ainda até hoje É assim Os filhos dele Tudo em ele Se comprar uma coisa Se pronto No caso A gente não bota biscoito Bota as coisas Tudo em organizadinha Se eu não colocar No vidro Dos biscoitos Se eu não desensacar Fica ali Ele não come Né Chico É Agora se botar Vai embora bem ligeirinho Tem hora que eu penso Que ela esconde as bolachas Mas não É que ela bota num canto Que eu não acho Que bota num canto Que eu acho Botar no cantinho Negra Cadê a bolacha Tá aí Em tal lugar Assim Pensei que ela tinha escondido É mas vamos orar Que a gente ainda vai Na igreja Obrigado Vander Lúcio Ela botou A pastora É toda prestativa E amorosa Com suas ovelhas É verdade Amém Obrigado Vamos orar Vamos orar Amor com eles Com elas Irmãs Ore conosco agora A nossa oração É para dizer Pai Santo Deus Amado Deus querido Ah Pai O nosso Nosso pedido Nesta oração É para que o Senhor Encha do teu Santo Espírito As tuas filhinhas Os teus filhinhos Que estão aqui Conosco Deus Enche da tua graça Da tua presença Deus Senhor Que esta comunhão Que existe entre nós Dure para sempre Que o teu amor Sustente a nossa amizade No teu Santo Espírito E no teu sangue Abençoa Deus Teus filhinhos E filhinhas Concede a todos A tua direção Tuas bênçãos Cura as enfermidades Restaura as esperanças Renova as promessas E enche o teu povo Da tua maravilhosa luz É isso Pai Que nós pedimos E agradecemos No santo nome Do teu filho amado Jesus Cristo Amém Obrigado né É sim Nos ensina cada dia mais A suportar Aprender E buscar a semelhança De Cristo Né Suportar As diferenças Suportar Aí você pergunta assim Pastor qual é o segredo De tanta felicidade De vocês viverem tão bem É o amor de Deus É primeiro o amor de Deus E depois porque eu entendo ela E ela me entende Ela é completamente diferente de mim Eu completamente diferente dela E a gente respeita as diferenças Ela tem os pontos de vista dela E eu respeito Eu tenho os meus Ela respeita Só que a gente consegue conciliar Pontos de vista Tão diferentes Em duas pessoas Tão diferentes Criada em famílias diferentes Mas que Deus uniu Pelo amor dele Então quando ela fica brava Eu recuo Tiro meu exército Do campo de batalha Espero ela amansar Quando ela amansa Eu chego bem devagarinho Opa Tem que ser assim Não é assim Quando eu esquento Ela recua Mas quem recua mais? Quem recua mais? Eu acho que é eu Quem recua mais? Você é mais valente Quem recua mais? Olha que não é você Amém? Eu vou embora Vocês palhaçam com essa ovelhinha linda Essa ovelhinha sorriso Nosso abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Nós temos um carinho muito grande por vocês Essa aqui está fofinha Olha amor Quem está aqui É a pastora Carla Igreja Pão da Vida Espanha Eita pastora Carla É só vitória E só tem vitória Quem está na presença do Senhor E obediente Ouvindo Dependente Esse Deus maravilhoso Aí tem vitória Ô glória Quando não quer os dois Não briga É isso Vandér Lúcia Mas aí quando os dois brigam Não dá certo não Isso é de mantê-lo Eu perguntei a pastora Carla Se Santiago era cheiroso Ela disse É bem cheirosinho Ora A gente viveu lá né Passou um dia Foi Beijo Adneide Beijo Beijo de Ivanildo Beijo de vocês Todos 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 Um abraço Cheio Cheio Do Espírito Santo Muito obrigado Viu Deus abençoe Que bom estar com vocês Que bom estarmos Com vocês Neste momento maravilhoso E que o conselho Que o pastor deu Essa noite Receba Pede o conselho Então receba Se receber Seguir o caminho É vitória Toi do Porco Beijo Toi do Porco Lá em São Francisco do Conde A brincadeira do cagado Foi brincadeira Viu Vai apelar não Olha aqui pastor Agostinha Baixa aí Aqui ó Agostinha Peço oração Para minha amiga Que perdeu o marido E ele se jogou Numa janela Meu Deus Que tristeza Ultimamente O pessoal Tá Hoje morreu um pastor Aqui Foi amor Em Monsoró Foi Eu vi Foi de que amor A pastora não Só viu A nota de falecimento Né Mas é a única certeza Que nós temos Nós não estamos preparados Ninguém quer bater Né A certeza que a gente tem É que Hoje foi um Amanhã pode ser um de nós E assim a gente tem que Clamar e agradecer a Deus Por tudo que ele nos faz Né E se preparar Para ir Com o encontro com Jesus O dia Do julgamento É Deus abençoe Queridos Fiquem na paz Deus abençoe Fiquem na paz Beijos Ali me dá Nosso coraçãozinho Amor Aqui pra eles Ó Mundo de coraçãozinho Coraçãozinho Cheio 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 Do amor de Deus Fiquem na paz Beijou Deus abençoe Abraça Aparecida Ferreira Deus abençoe Obrigado Amor de Deus